Aqui, nós encontramos a ponte do Império, que são as aventuras decorrentes aqui na Sanga da Vida, de São Gabriel, terra dos Marechais. Aqui, uma história incrível. Aqui passava uma estrada e aqui a ponte do Império. E logo após ali, vocês vão encontrar, começando a história do Império aqui, na época dos índios, vinha daqui, vocês podem ver, passava aqui, aqui a ponte do Império. Lá embaixo, um poço. Aqui, a ponte do Império, a ponte do Império. Vocês podem ver aqui, a cabeceira da ponte das aventuras boas. Aqui, passava as tropas imperialistas, dava saque, matava as pessoas aqui, saqueavam. Dizem que uma carreta de ouro passou por aqui, dos índios guaranis, dos jesuítas. Aqui, foi saqueada e ela está perdida nessa Sanga. Ali embaixo, um mistério. Vamos ver se a gente desce lá, para ver. Aqui é muito tenso, isso aqui. Vamos, caindo. Muito tenso. Isso aqui, tenso. Ali, aonde é... Quase as aventuras do Borim caiu. Aqui, um poço misterioso. Esse poço, aonde que aqui está a ponte do Império, logo lá em cima, tem uma cacimba, aonde que bebiu água. E logo após, umas ruínas, que era a entrada da cidade, que era fechada. Era certa hora, antes do anoitecer, era fechada a entrada da cidade. São as histórias incríveis. Mistério de Sepete Araju, na Sanga da Bica, perto do Monumento de Sepete Araju. Aqui, um grande poço, aonde saqueavam as pessoas, os animais vinham tomar água nessa Sanga e tomavam água nesse poço. Como deu muito saqueamento, mataram muitas pessoas, atiravam as pessoas dentro desse poço misterioso. Como o poço ficou cheio de cadáver, resolveram fazer uma cacimba. Mais acima, fizeram uma cacimba. Aqui nós estamos já na ponte do Império. Ponte dos Imperialistas, logo lá atrás, lá atrás, tem uma mini cascada. Mas aqui está muito molhado, muito tenso isso aqui. Olha, feita de tijolo com pedras. Agora, nós vamos fazer uma tentura para passar aqui. Muito tenso, ficamos deixando para trás a ponte para tentar subir nesta... Vamos subir aqui. Muito bem, é muito tenso aqui. Mas conseguimos subir. Aqui, conseguimos subir. Aqui, aonde encontramos a cabeceira da ponte do Império. Lá atrás, lá, o grande poço, aonde matava e botava as pessoas lá. Saqueava. Aqui era a entrada da cidade. O Império, índios. E aqui subia para a entrada da cidade, que lá em cima teria uma entrada da cidade que era fechada. Nós encontramos lá, ó, tijolos que fechavam a cidade. Nós estamos chegando agora com as aventuras do Burin. Lá estão os paredões, lá onde era o portão da cidade. Mais uma tomada. Nós vamos chegar na cacimba. Está cacimba. Vamos tentar pular. Vamos tentar pular para o outro lado. Pular, pessoal. Aqui, pedras. Aqui, está cacimba. Toda feita de tijolo. Tijolo e pedra. Já desbarrancou pedras. Árvores grandes. Quase já está quebrando essa cacimba. Cacimba, cacimba feita pelos índios, na época do Império. Isso aí. Ok. Lá, encontra a entrada da cidade, que era fechada. Era fechada, que tinha um portão grande, que chegava, antes do anoitecer, era fechada essa entrada da cidade. Aqui, nós vamos encontrar uma mini cascata aqui. As aventuras do Borim. Aqui.